Olá, bom dia pra você nesta segunda-feira, dia 4 de abril. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Sobe para 18 o número de mortos no Rio de Janeiro após as chuvas do fim de semana. Falamos também sobre o conflito no leste europeu. Dezenas de corpos de civis são encontrados em cidade ucraniana abandonada por russos. Tiroteio na Califórnia deixa pelo menos 6 mortos. E ainda, uma das mais importantes mostras sobre o pintor brasileiro Cândido Portinari está em São Paulo. Pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram desalojadas após as fortes chuvas registradas no estado do Rio de Janeiro nos últimos dias. As vítimas estavam em Angra dos Reis, Paraty e na capital. Inundações e deslizamentos de terra foram registrados em diferentes cidades. Fortes precipitações atingiram por três dias uma ampla faixa da costa atlântica no estado da região sudeste do Brasil. Esta é a última de uma série de tragédias causadas pelas chuvas. E segundo especialistas, casos assim estão se tornando mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Neste domingo, as equipes de resgate localizaram mais corpos na cidade de Angra dos Reis, onde várias pessoas morreram, incluindo crianças. Outro deslizamento de terra em Paraty matou uma mulher e seis filhos entre 2 e 17 anos de idade. Uma sétima criança da família foi resgatada com vida e se encontra em situação estável. Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, um homem morreu eletrocutado, enquanto tentava ajudar outra pessoa a escapar das inundações. O presidente Jair Bolsonaro informou no Facebook que o governo federal enviou aviões militares para ajudar nos trabalhos de buscas. E as cidades de Nova Iguaçu, Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis declararam estado de emergência por conta das chuvas. O Centro Nacional de Monitoração e Alerta de Desastres Naturais, o SEMADEM, emitiu um comunicado alertando para o risco muito alto de deslizamentos de terra nas cidades de Paraty e Angra dos Reis nesta segunda-feira. E o prefeito Fernando Jordão pediu ao governo federal o desligamento temporário das usinas nucleares 1 e 2 de Angra dos Reis. Isso porque os deslizamentos de terra provocados pelas chuvas interferiram nas condições de trânsito na BR-101, rodovia Rio Santos, onde haviam vários pontos de interdição, impossibilitando a execução do plano de emergência para evacuação. Vamos ouvir o que ele disse. Acabei de falar com a procuradoria do município, já disse ao presidente eletro-nuclear que nós vamos pedir o desligamento das usinas nucleares. As usinas, elas geram energia suficiente para abastecer 3 milhões de pessoas. E olha só, no sábado, que foi dia 2, o Fernando Jordão decretou estado de emergência por causa desses transtornos causados pelo grande volume de chuvas dos últimos dias. E o sindicato que representa os garis do Rio de Janeiro retomou a greve da categoria hoje. A paralisação tinha sido suspensa por causa das chuvas na sexta-feira. Ainda não houve uma contra-proposta pela Prefeitura do Rio e pela Conlurbi sobre as reivindicações da categoria. A classe não aceitou o reajuste salarial, acumulado de 10% ao longo de 2022. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu que completa hoje 40 dias. Dezenas de corpos de civis foram encontrados espalhados pelas ruas da cidade de Buxa, após a retirada das forças russas. As imagens são impressionantes e nós optamos por censurá-las. Mas elas rodaram o mundo e causaram indignação e comoção de diversos líderes, como os europeus, que condenaram as imagens e pediram a investigação dos militares russos. Eles, no entanto, negaram as acusações de terem assassinado civis. O investigador-chefe da Rússia ordenou nesta segunda-feira uma análise oficial daquilo que chamou de provocação ucraniana. Odessa foi atacada durante a noite de domingo. Segundo autoridades locais, na cidade portuária, que fica ao sul do país, um depósito de combustível foi atingido pelas forças russas. A cidade tem sido um lugar de relativa calma e um refúgio para os ucranianos deslocados de áreas sobre intensos combates. O porta-voz da equipe operacional da administração militar regional afirmou que não houve vítimas. E o presidente Volodymyr Zelensky disse em uma entrevista transmitida neste domingo nos Estados Unidos que as forças russas estão cometendo genocídio na Ucrânia. Isso é genocídio? Na verdade, isso é genocídio. A eliminação de toda a nação e o povo. Somos o povo da Ucrânia, temos mais de 100 nacionalidades. Trata-se da destruição e extermínio de todas essas nacionalidades. A afirmação foi feita pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante uma entrevista transmitida neste domingo nos Estados Unidos no programa Face the Nation da CBS. As declarações vieram um dia depois da divulgação das fortes imagens de civis mortos em Buxa, uma cidade ucraniana recapturada das forças russas. O prefeito Anatoly Fedoruk disse que 280 corpos foram enterrados em valas comuns na cidade. Somos cidadãos da Ucrânia e não queremos ser submetidos à política dos russos. Esta é a razão pela qual estamos sendo destruídos e exterminados. E isso está acontecendo na Europa do século XXI. Então, esta é a tortura de toda a nação. As imagens e relatos das mortes de civis em Buxa geraram condenações da comunidade internacional e ameaças de mais sanções contra Moscou. A Ucrânia anunciou que toda a região de Kiev foi libertada após quase um mês de ocupação russa. Como foi anunciado há alguns dias, as forças russas reduziram a presença nas regiões de Kiev e Chernihiv, após fracassarem em sua tentativa de cercar a capital. Agora, as tropas de Moscou parecem concentrar os esforços no leste e no sul. O vice-ministro da defesa ucraniano, Gana Maliar, anunciou que as cidades de Irpin, Buxa, Gostomel e toda a região de Kiev foram libertadas do invasor. O conselheiro presidencial ucraniano, Mikhail Podoliak, disse pouco antes que Moscou mudou de tática e agora pretende manter o controle de vastos territórios ocupados no leste e no sul e ganhar uma base poderosa lá. Segundo a ONU, mais de 4 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia desde o início da invasão. E no total, mais de 10 milhões de pessoas tiveram que se deslocar, que deixar as suas casas. E agora mudando de assunto, pelo menos 6 pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um tiroteio na cidade de Sacramento, na Califórnia, neste domingo. Até o momento, ninguém foi detido e a polícia ainda busca informações sobre possíveis suspeitos. Por volta das 2 da manhã, nossos policiais estavam na área aqui nas ruas 10 e K e ouviram disparos. Eles responderam a cena atrás de mim e localizaram uma grande multidão. Os agentes descobriram que várias pessoas, infelizmente, foram baleadas. Esta é uma situação realmente trágica. O ataque aconteceu no centro de Sacramento, que tem muitos bares e restaurantes, perto do parlamento local e de uma arena esportiva. Este é o mais recente tiroteio em massa nos Estados Unidos, onde as armas de fogo provocam quase 40 mil mortes por ano, incluindo suicídios. Os dados são do site Gun Violence Archive. Leis flexíveis sobre o acesso às armas e o direito de porte garantido dificultam as tentativas de reduzir o número de armas em circulação, apesar das pesquisas mostrarem que a maioria da população defende controles mais rígidos. Um total de 75% dos homicídios nos Estados Unidos são cometidos com armas de fogo e o número de pistolas, revólveres e outras armas vendidas continua em alta. Em 2022, é ano eleitoral em diversos países. O domingo foi marcado por eleições legislativas na Hungria, Sérvia e na Costa Rica. Nas eleições gerais ocorridas no domingo na Hungria, pela quarta vez, Victor Orbán venceu. Para enfrentar o primeiro-ministro, foi formada uma aliança inédita de seis partidos que não impediu a vitória do partido no governo. Já na Sérvia, o presidente em fim de mandato, Alexander Vudic, reivindicou uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais. O político se apresentou como um garantidor da estabilidade em meio à guerra na Ucrânia. Mas os resultados oficiais ainda não foram divulgados. Na Costa Rica, também teve eleição. Entre os mais votados no primeiro turno, estão o direitista Rodrigo Chaves, punido por assédio sexual, e o centrista José Maria Figueires, acusado de corrupção. O enfrentamento entre detentos na prisão de El Turi, no sul do Equador, deixou vários mortos. Os conflitos aconteceram no domingo, na prisão de El Turi, na cidade andina de Cuenca, no sul do país. De acordo com o governo, depois da intervenção de 800 policiais e 200 militares, o local foi controlado. Durante o incidente, alguns presos agitaram uma bandeira branca e outros uma tela com a inscrição em letras vermelhas de Tirem-nos da Máxima, o pavilhão onde estão os presos considerados mais perigosos e onde começou a rebelião. O governo afirma que o enfrentamento começou por uma organização querendo o poder absoluto dentro do centro penitenciário. No ano passado, as prisões equatorianas foram um cenário de confrontos que deixaram mais de 300 mortos. Em fevereiro de 2021, 79 presos morreram em várias revoltas simultâneas em quatro centros de detenção do país, inclusive o de El Turi. E a seguir a gente atualiza os números da pandemia e ainda, uma das mais importantes mostras sobre o pintor brasileiro Cândido Portinari está em São Paulo. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta. Estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, anunciou neste domingo que abriu mão de assumir a presidência do Conselho da Petrobras. Em nota publicada no site do Clube Carioca, ele explica as razões para abrir mão do cargo. Apesar do tamanho e da importância da Petrobras para o nosso país e da enorme honra para mim exercer este cargo, gostaria de informá-lo que resolvi abrir mão desta indicação, concentrando todo o meu tempo e dedicação para o ainda maior fortalecimento do nosso Flamengo. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informou que avalia outro nome para a presidência do Conselho com a responsabilidade que a situação requer. A nova variante originária da Ômicron foi descoberta em um paciente com caso leve na cidade de Suzhou, na China, pelo sequenciamento do gene do coronavírus. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da cidade, foram realizadas investigações epidemiológicas e o sequenciamento genético para cada caso. E a média de mortes por Covid ficou abaixo de 200 pelo segundo dia. Já são mais de 660 mil vítimas e quase 30 milhões de casos da doença no Brasil desde o início da pandemia. O Brasil confirmou mais 39 mortes por Covid em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 660.147. Também foram registrados 7.210 novos casos em um dia. Ao todo, já são 29.999.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 181 vítimas diárias. É o segundo dia seguido em que a estatística fica abaixo de 200. Antes, o indicador havia permanecido acima deste patamar por 73 dias. E a média de casos na última semana foi de 22.431 registros diários. Os dados mostram uma tendência de queda com uma redução de 40% em relação a duas semanas. O assunto agora é vacinação. O país já aplicou mais de 416 milhões, 625 mil doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 176 milhões e 202 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 82,6% da população. Enquanto mais de 161 milhões e 15 mil brasileiros tomaram a segunda dose. O que equivale a 75,48% da população. E a dose de reforço, a primeira dose adicional, já foi aplicada em mais de 79 milhões e 407 mil pessoas. O número que corresponde a 37,23% dos brasileiros. E olha só, começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 76 milhões e meio de pessoas até o dia 3 de junho. E a exposição Portinari para Todos, com obras de Cândido Portinari, um dos artistas mais importantes do mundo, está em São Paulo. Essa é a maior mostra já realizada sobre o pintor brasileiro. As telas de até 10 metros de altura expostas nesta sala expressam a grandeza do artista reconhecido no Brasil e no mundo. Por meio de recursos audiovisuais, a exposição revisita as obras do pintor. Para continuar a crer no futuro, para que pudessem manter uma esperança. Portinari tem uma quantidade enorme de obras espalhadas pelo mundo, é quase que muito difícil recolher, e outras impossíveis de serem transportadas. Ou porque são murais que são fixos e não podem ser transportados, ou porque tem grandes proporções. Mas a tecnologia existente aqui permite que os visitantes tenham uma experiência imersiva ao universo Portinari, com imagem, som e até cheiro de café. O Portinari nasceu numa fazenda de café, na cidade de um nome estranho, chama Brodowski, nas proximidades de Ribeirão Preto, numa fazenda de café. Os pais deles eram imigrantes italianos. A exposição começa com uma experiência única do visitante, com a paleta de cores do artista. No ateliê, estão objetos originais usados pelo pintor, que exaltava o Brasil em suas telas. Obras que expressam a fauna, flora, o povo. Toda a brasilidade é mostrada em cores, traços, formas. Você quando vê uma obra do Portinari, você sente que ele é brasileiro, você se sente identificada com a obra. Difícil não se emocionar com telas como o Mestiço, uma das obras mais conhecidas de Portinari. Mas o destaque são as telas Guerra e Paz, expostas aqui em detalhes, desde o esboço nesta sala. Não por acaso, Portinari ganhou uma grande premiação pela obra, que foi dada de presente à Organização das Nações Unidas. E até hoje, é uma das principais do acervo da ONU. Nós trouxemos para cá todos os desenhos, desde o início. Então, a pessoa vai caminhando junto com o Portinari, até chegar a essa obra monumental e fantástica, que é o Guerra e Paz. Foi daí que veio a inspiração para a pintura feita pelo renomado muralista Eduardo Cobra, inaugurada junto à mostra, do lado de fora do Miss Experience. O Cobra fez aqui, reproduziu uma das cenas do momento da paz. Ele trouxe a imagem de crianças de Brodowski, de hoje. Crianças sempre representadas na obra de Portinari, tanto na pintura, quanto em pensamentos. Esta outra sala é reservada aos retratos e depoimentos de ícones da arte brasileira. Amigos ilustres de Portinari, como Jorge Amado. Foi um pintor que viu o Brasil de ponta a ponta e recriou toda a sua realidade. Também nesta sala está uma maquete, formada por parte dos prédios espalhados pelo mundo, premiados com murais do pintor. E um diferencial que a gente encontra aqui é a interação com as obras. É possível montar um quebra-cabeça e até pintar sobre uma tela, usando a lanterna de um celular. É a experiência única do contato com talento atemporal, interrompido em 1962. O retrato inacabado de uma índia da etnia Carajá, que deu nome à tela, foi a última pintura do artista, que tem em sua história mais de 5 mil obras. Muito emocionado de ter vindo aqui, de ter visto o que eu vi aqui, de saber que ser humano que ele foi. Realmente é uma honra ser brasileiro como Portinari. A Mostra Portinari para Todos continua no Miss Experience até o mês de julho. Toda terça-feira, a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse portinariparatodos.com.br O corpo da escritora e acadêmica Lígia Fagundes Teles vai ser cremado hoje no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo, em uma cerimônia restrita para a família. A dama da literatura brasileira morreu de causas naturais em casa neste domingo, aos 98 anos. Paulistana, ela era integrante da Academia Brasileira de Letras desde a década de 80 e recebeu os prêmios Camões e Jabuti. O velório foi aberto ao público na Academia Paulista de Letras, no centro de São Paulo. Lígia Fagundes Teles escreveu mais de 20 livros. E agora um exemplo de espírito esportivo. Em uma partida de basquete de colegial nos Estados Unidos, o público e até os jogadores adversários mantiveram completo silêncio por 24 segundos para que a jovem Jules Huggelsen, de 17 anos, deficiente visual, pudesse se concentrar e arremessar para a cesta. Nesta imagem a gente consegue ver uma mulher batendo na parte de trás da cesta com uma vara para que ela pudesse localizá-la. Repare na habilidade. E assim que ela acerta, a torcida explode de alegria. A energia foi tanta que contagiou as redes sociais de milhares de pessoas e é com esse exemplo de parceria, de trabalho em equipe que eu me despeço para que você comece muito bem a partida da sua segunda-feira. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E a uma da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho